Olha a palavra de Deus para a sua vida, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito, entregue as suas obras ao Senhor e tudo o que você tem planejado se realizará, Deus está dizendo hoje que o teu plano não é o plano dele para a sua vida e que a resposta certa sempre vem dos lados do Senhor, Deus está dizendo que o que ele tem para fazer na tua vida é muito melhor do que aquilo que você tem para fazer, entregue tudo aquilo que você tem planejado, todos os teus sonhos, os teus objetivos, a tua vida a Deus, que ele sonda o desejo do teu coração, ele sonda o teu Espírito e Deus está dizendo através da sua palavra que se você esperar a resposta certa certa do Senhor, tudo aquilo que você tem planejado se realizará, se você crê nessa palavra, deixe o seu amém, que Deus te abençoe.